O primeiro clube empresa do Brasil, reconhecido durante muito tempo como um grande celeiro de talentos, mas que foi sumindo, sumindo, até desaparecer. No terceiro capítulo da série de times esquecidos, o triste fim do União São João de Araras. Eu queria que você falasse um pouco agora do seu sentimento. É, eu imagino que você passou grandes momentos da sua vida aqui, né? É, eu tô aqui desde a fundação, cara. Desde quando começou, desde ainda quando jogava no Engenho Grande. E essa decisão de que não iria mais disputar o campeonato, até hoje a gente tem um sentimento que às vezes você acorda à noite e... O que aconteceu? Por que que isso aconteceu? Antônio Carlos Peloto é o vice-presidente do União São João. Todos os dias ele vem aqui, no estádio Hermínio Ometo, caminha por essas arquibancadas. Abre o portão que dá acesso ao gramado, só para conservar o que ainda resta. É um time de uma história, de uma tradição. Que... Todo esse patrimônio que você tá vendo aqui, cuidado, né? Tá limpo, tá em ordem. Pra que a gente... Realmente vote. A gente vai votar. O trabalho, dentro do que é possível, é bem feito. O gramado, cortadinho, continua bonito. As cores enfeitam o concreto. O velho símbolo. Os troféus que contam as glórias. Mas o placar eletrônico anda apagado. O bar fechado. A ambulância parada. E os pombos fizeram estrago na área destinada à imprensa. Retratos de um estádio que não tem mais jogo. Os preços na bilheteria se referem a 2014, quando a União São João entrou em campo pela última vez. 2014, na bezinha, você não tem receita, né? Público, muito pouco. Então você só gasta. Aí você vai acumulando as suas dívidas, né? E aí vai complicando. E por isso que se resolveu parar. Não era pra ser assim. Ninguém imaginava que seria assim. A equipe fundada pelos antigos donos da gigantesca usina São João era muito organizada. Foi o primeiro clube empresa do Brasil. Nos anos 90, a União São João era poderoso. Disputou quatro vezes a primeira divisão do Brasileirão. Passou 17 anos seguidos na elite do Campeonato Paulista. Foi vice-campeão em 2002. O União revelou talentos. O maior deles, o lateral esquerdo, pentacampeão do mundo. Craque da seleção brasileira, do Palmeiras, do Real Madrid, Roberto Carlos. E o artilheiro? Era comum ouvir. Israel foi o maior goleador da história do clube. Teve sua carreira interrompida num grave acidente em 1995, que acabou tirando a vida do companheiro de ataque, Osias. Ele voltou a jogar, mas nada mais foi como antes. As melhores lembranças são daqueles tempos. Tempos que os grandes temiam enfrentá-lo. A gente que vem do interior, você vê Corinthians, você vê São Paulo, você vê Palmeiras, você vê Santos jogando. Não sei, puxa vida, parece que é coisa do outro mundo, sabe? São equipe grande, equipe que chama atenção, equipe que você torce, equipe que você viu jogar, e depois tem a chance de jogar contra e ter a felicidade de fazer gol. Uma das histórias mais saborosas envolvendo o União São João aconteceu aqui, embaixo dessas traves. Era o dia 15 de fevereiro de 1997 e, curiosamente, foi um gol que o time de Araras tomou. O primeiro gol da carreira do mito Rogério Senni, que veio a se transformar depois no maior goleiro artilheiro de todos os tempos no futebol. Lá vai o goleiro do São Paulo, 0x0, Rogério, de um lado é Dinan, Rogério. Quantos momentos marcantes, quantas tardes e noites de futebol, mas aos pouquinhos, União foi caindo, caindo. Na queda do Paulistão, em 2005, a mágoa com Edilson Pereira de Carvalho, da Máfia do Apito. No último jogo, inclusive, contra o Barbarense aqui, que o União precisava só da vitória para se manter na elite, foi contra o Barbarense já rebaixado e o próprio Edilson que apitou o jogo. Foi 3x1 para o Barbarense. Hoje, o artilheiro Israel é caminhoneiro e também dá aulas numa escolinha de futebol em Araras. Mas, de vez em quando, volta no tempo. Passa lá no estádio Hermínio Ometo para matar saudades. Poucas pessoas sabem disso, claro que eu faço isso. E dá muita saudade, dá muita saudade, porque ali, você vê hoje, União São João, que se a pessoa não teve a chance de viver o que nós vivemos, não imagino que foi isso aí. Então é triste pra caramba, você vê aquele estádio, não digo abandonado, mas vazio. Sem perspectiva de voltar assim tão cedo, dá uma saudade e fico triste pra caramba. É isso mesmo. Araras. 130 mil habitantes. Uma cidade que já teve um time. Não tem mais. Uma cidade que já teve um time. 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 Uma cidade que já teve um time.